Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fightetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, vou trazer pra vocês 5 dicas pra você ruxar o seu elo nesse final de season Falta mais ou menos uns 20 dias pra acabar o set Muita gente tá me perguntando aqui nos comentários, também na live A galera chega lá, pô, me dá uma dica aí pra ruxar elo Então, tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês Basicamente é um vídeo que tem várias dicas As dicas vão avançando ali de nível, vamos dizer assim E aí vai ajudar todo tipo de jogador Se você quer pegar o seu ouro, pegar o seu diamante, o mestre e até o desafiante aí, quem sabe, beleza? Mas antes do vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda Lembrando da meta dos 10k, de moral, vai ajudar muito a gente aqui a debater essa marca, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Bom galera, começando aqui Primeira dica, parece meio óbvio, mas mano, não é tão óbvio assim Saber o meta O que eu vejo muita gente errar, principalmente nos elos mais baixos É que o meta do elo mais baixo, ele é muito atrasado O cara tá com aquela gameplay que ele viu há 2, 3, 4 patches atrás E aí o meta do TFT muda bastante, principalmente de semana pra semana Às vezes dentro do próprio patch tem uma pequena mudança de gameplay Que alguma compulsão fica mais forte, alguma outra compulsão tava muito dominante e não fica tão mais E aí o meta sempre tá atrasado, então você vai pegar essa dica aí e vai se atualizar Mano, fiz uma tier list ontem, então se você quiser, depois desse vídeo, assiste o vídeo inteiro Vai na tier list e confere quais são as melhores composições Ranquei aí elas tudo direitinho, expliquei qual composição você jogar Não precisa ir na minha tier list se você não quiser Busque a informação aí Tem vários sites que são bons pra você olhar composições Dualchess.gg é muito bom Meta TFT é muito bom também Você sempre pode procurar as composições em vários vídeos no YouTube Seja aqui no canal ou em outros jogadores Pode também procurar muitas lives aí Seja em qualquer site aí de plataforma de streaming Tem muita gente que faz live e deixa o replay lá Então você vai fazer aí o seu dever de casa e vai procurar as composições que você prefere jogar Não precisa, mano, jogar só com as mais roubadas Você pode jogar com o que você prefere Então é saber o meta, saber qual a itemização correta Saber qual composição tá forte e saber o leve que aquela composição é boa Muitas vezes tem composição que spica bastante no level 7 Tem composição que só spica muito no level 8 Por exemplo, a composição da Karma e do Heimer são mais comps de level 8 A composição do Draven, ela já spica muito no 7 Assim como a composição do Jax Então isso tudo muda a forma de jogar Não adianta você tá com aquele early game engessado que você faz todos os jogos Sendo que o meta mudou, tem early game melhor Tem outras variações que talvez são mais fortes que aquela Então você tem que dominar esses early games pra poder você ter mais vida Saber a hora de fazer item e tudo isso é importante Eu vou completar essa dica aqui nas outras dicas, beleza? Mas é muito importante e eu acho que esse aqui é o conhecimento base Se você souber bem o meta, souber como itemizar, saber fazer composição Dá pra você pegar um bom elo ali Eu chuto aí até dizer que dá pra pegar um diamante Sabendo executar bem as composições, beleza? A minha segunda dica, ela é um pouco além da primeira É dominar de 3 a 4 composições Eu vou falar sobre ali o ponto de ser mono depois, beleza? Porque eu acho que isso aqui é importante Isso aqui é uma dica mais pra fim de season mesmo Por exemplo, o TFT é muito amplo e tem muito conhecimento que dá pra você Ir somando de set pra set, de patch pra patch Mas nesse final de set, mano, não adianta você aprender tudo Porque o set vai acabar e vai ter a virada Então se você quer pegar aquele seu elo desejado Você vai dominar ali algumas composições Você pode escolher algumas combinações Por exemplo, eu montei aqui uma ideia básica Vamos supor, aqui no exemplo 1 eu tenho duas composições AP Que dividem a base early game Que dividem muito bem da itemização E duas composições que dependem da Guinsoo Pra o carregador principal, a Kayle ou a Félix Então seriam dois early games Pô, eu tenho Guinsoo, consigo ir Kayle e a Félix Tenho itemização AP, consigo ir Carmavel Coins Ou então você pode escolher composições full AD Você gosta mais de aqueles campeões que batem rápido Aí tem, sei lá, Draven Aço Contra a Stana Jax aqui Montar ali o seu escopo de compis Você pode, pô, não gosta de jogar AD Eu gosto de jogar só AP Então beleza, domina Carmavel Coins e Heimer aí Se vier o jogo que te der muito item AD Te vira Aí é contigo Mas assim, tô aqui pra deixar a dica De que dá pra você montar Sei lá, quatro a três composições Que você gosta de performar Não adianta você pegar uma composição Que você não gosta de jogar Porque no final das contas O TFT também é o momento de lazer aí De muita gente Então, foca nisso Pega três composições ou quatro Assiste vídeo, assiste review Procura, vamos dizer Guia da composição Entra mais naquele ponto que eu falei De entrar no site lá E dar uma olhada E também procura aqui no canal Eu acredito que, sei lá 90% dessas composições aqui Já tem gameplay aqui Então você pode olhar E ver o que é que eu faço Nas partidas e você Quando dominar essa composição E ela vir de forma natural Vai ficar muito mais fácil De você ganhar o jogo Ou pegar uma boa posição Então isso faz muita diferença Você saber o early game da composição Saber as itemizações Saber jogar com item Que às vezes Não é o melhor item possível Mas saber qual item encaixa ali E aí Isso vai te ajudar bastante Pô, mano Eu quero ser monocomp Eu só vou jogar com composição Beleza, velho Seja feliz Agora seja bom, mano Você pode ser monocomp Não tem problema nenhum Teve o caso do Sila Que jogou monocomp O set 4.5 E ele chegou na final do brasileiro Então É um cara que sabia jogar Muito bem a composição dele Então você pode ser mono Você vai escolher a sua composição lá E vai ter que dominar tudo E aí você pode olhar outros monos Jogando com alguma composição Você escolhe lá E aí Seja feliz Beleza? Mas domina as composições Então a minha dica é Domine 3 a 4 Que eu acho que é um número muito bom E aí Se você não for muito com essa pegada Você pode ser mono Mas tem que dominar realmente Bem a comp E escolha bem também a comp Não adianta ser mono Comp ter B Tá ligado? Bom, vamos lá Próxima Próxima dica aqui É não segurar mais de 3 itens Isso aqui é uma dica Meio intermediária já É É porque mano Quando você Se você tem um elo muito alto Isso aqui pode parecer muito óbvio Mas não é Tem muita gente que segura item demais Você fica com o banco ali Com 5 itens 6 itens E isso prejudica muito o teu jogo Por quê? Quando você tem um item em campo Aquele item ele te dá Pico de poder Ao ponto de que Ou você tá ganhando um round Porque você itemizou Ou você tá salvando vida Porque aquele item fez Que você Batasse um pouco mais de peça Dos adversários E aí das duas Uma Ou você tá ganhando E tá salvando vida Ou você tá perdendo por pouco E tá salvando vida Quando você toma Sempre perder aquele 100-0 É muito ruim Por mais que você jogue Na sequência de derrotas Quando você tá perdendo tudo Ali Todas as peças do adversário Você tá perdendo muito HP E aí as vezes Pô Eu tô querendo fazer Composição de Apelos Não consigo chegar no Apelos Porque provavelmente Você tá segurando Todos os itens do mundo E aí você tá muito fraco Quando você vai chegar lá Pro level 7 e level 8 Você já não tem vida suficiente Pra jogar com a composição E aí pô Claro Jogar com pouca vida Você tem que bater O super exódia Pra poder você ganhar Todos os rounds seguidos Então Sempre tem que ter Uma reserva de vida ali Então É importante você Estar forte E os itens vão fazer Muito esse papel Peguei um exemplo aqui De early Com 4 itens Então você tem Duas opções aqui Você pode por exemplo Fazer um item Que seria uma shojin Que é um item Muito genérico Qualquer composição AP Utiliza bem a shojin E você sobraria Dois itens Muito interessantes Luva e cinto Que dá pra você Fazer item de front Ou até uma trap claw Aqui Que seria o caso Mas a trap claw Você gastaria A luva Que faz muitas vezes Os itens AP Da build Por exemplo O Velcroz Ele utiliza muito bem Da manopla de crítico A karma utiliza De certa forma Ok então Mas aí Por exemplo Você não vai querer Fazer a trap Porque pode ser Que você fique Sem itemização De full dano ali Então Outra opção Também seria Pô Tô com a base É de estartei Com esses itens Aqui Vou fazer um gume Definito Aqui na minha Riven E eu tenho 4 legionários Irelia 2 Vou fazer uma redeção Nessa Irelia E eu vou Mano Eu vou pro level 8 Aqui porque Eu vou acabar Estricando muito 4 legionários É muito forte Então Basicamente Você tem a opção De não segurar Sempre eu acho Que 3 é o máximo Tá ligado Você sempre tem Algum item pra fazer Por exemplo Você tem 3 itens No banco Você vai pro carrossel Vai lá Escolhe um Pra fazer um item Escolhe o item de front Reza com a backline Então prioriza o teu carry Pelo menos 2 itens Eu acho Depois alternam com a front Então tem muita compulsão Que você precisa de item Tanto na frontline Quanto na backline Eu explico isso Bastante nos vídeos De composições Então você Vai priorizar De acordo com Essa prioridade Beleza E aí claro Decisão de itens Varia de acordo Com o jogo Não dá pra eu estender Muito aqui Eu acho que tá pago Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente troca uma ideia Beleza Bom galera Próxima dica é Jogue pela melhor Posição possível O que isso quer dizer Galera Muitas vezes a galera Tem uma visão Um pouco errada Do jogo Que é Ah fulano Tá jogando pra top 4 Ah fulano Não joga pra ganhar o jogo Ah não sei o que lá Então mano Isso é uma visão Muito limitada Do jogo O TFT O TFT é um jogo Bastante complexo E envolve Bastante aleatoriedade Quando você tá Numa partida E você jogou Jogou ali E deu azar De certa forma Muitas vezes Um top 5 Ou um top 7 Não é a pior coisa Do mundo Não quer dizer Que você jogou mal Pode ser Que você tenha jogado mal Se você tá pegando Bastante bot 4 Ao longo de várias partidas Pode ser Que você esteja Caindo naqueles pontos Lá aqui no começo Segurando muito item Tá atrasado No meta Mas pode ser um jogo Que você realmente Não teve umas condições Boas igual o lobby Às vezes o lobby Ficou muito grande E você ficou pra trás E aí galera Você tem que jogar Pela melhor posição Possível Às vezes vai ter um cara Que vai bater um aquele Duas estrelas É no estágio 4 Ou o cara tá de dracônico Bateu o Heimer 2 cedo O cara fez o Exodia lá Bateu o Velcro 3 No estágio 5 Sei lá E aí você tá jogando Pela melhor posição do jogo Eu peguei dois exemplos aqui Não vou trazer clipe dos dois Esse primeiro exemplo Foi um jogo que o cara Tava com 5 lendárias Duas estrelas Tapetinho Ele tinha 2 trap clouds Nos carries Se não me engano Tinha Zephy E tinha uma Diana Viego E eu tava de Velcro Era impossível jogar Contra esse cara Era impossível Não tinha como Então toda vez Que eu ia posicionar Eu posicionava de forma Que eu tentasse Não tomar 100-0 dele E posicionava Pra matar os outros adversários Porque eu tinha Um board muito forte Mas pra ganhar o jogo Era praticamente impossível Porque o cara Tinha todas as características Perdão Todas as ferramentas Pra me counterar Ali E ele tava realmente Com a composição muito forte Então top 2 aqui Era a melhor posição possível Fico feliz Go next Beleza? Próximo aqui É um jogo Que eu vou mostrar Vários clipes aqui E foi uma partida Que eu tive Em um early game Muito bom Roletei no level 7 Pra estabilizar E meu jogo Foi terrível Eu fiquei com o board Muito atrasado Em relação ao lobby Todo mundo irritou Custo 4 forte E eu fiquei com a itemização Eu tinha uma itemização Muito boa E eu não achei Um Draven muito rápido Então achei meu Draven Só no round 4-5 Se eu não me engano E aí eu vou trocar Meu board no round 4-6 Pô, muita gente Ia esperar o round 4-6 acabar Ia passar o stage 5-1 E aí galera Basicamente Muitas vezes Essa decisão De você Atrasar o seu jogo Não roletar Porque você precisa Ir pro level 8 Supostamente Vai fazer com que você Tome bastante dano Então olha a vida do lobby Esse lobby aqui Que eu tô jogando É um lobby Que tá muito parelho Tá todo mundo Com a vida parecida Aqui na parte de baixo Então Eu tava fraco O suficiente Pra saber Que era um jogo De bot 4 Você tem que Entender esse spot Que muitas vezes O jogo vai Aparecer ali pra você Então Eu vou roletar E não importa o round É um round Antes do PVE Mas se eu roletar E ficar forte agora Eu ganho um round aqui Eu salvo vida E aí vamos supor Não vou pro level 8 Esse jogo Esse jogo não tem condições De eu ir pro level 8 Então eu vou roletar No level 7 mesmo Tento estabilizar E aí claro Se eu bater E vai acontecer Aqui nessa partida Eu vou bater O Draven 2 Vou conseguir estabilizar De certa forma Eu ganho dois rounds E aí eu consigo Ir pro level 8 E boto qualquer peça lá Só pra ganhar Uma sinergia a mais Então Basicamente Às vezes Você tem que fazer isso Você vai salvar ali O top 8 Top 7 Porque o top 8 É muito caro Você sempre pra recuperar Um top 8 Por mais que você esteja Num elo mais baixo Esse top 8 Custa aí Praticamente Um top 1 E um top 2 Então principalmente Nos elos mais pra cima Então você tem que Se esquivar Dessas posições E aí muitas vezes Aceitar que o jogo Deu ruim E tentar salvar o jogo Desse jogo Eu ainda vou pegar Um top 5 Eu ganho no desempate Do cara Mas foi uma partida Que se eu tivesse jogado Um pouquinho melhor Ali velho A matchup final Talvez ainda desse Pra pegar um top 4 Porque eu pego Eu vou ser punido Um pouco pelo matchmake E vou pegar o cara De Velcro Esforrotado duas vezes No final do jogo Então Por esse lado foi ruim Por outro lado foi bom Que eu peguei um cara De karma Que tava fraco Duas vezes também Então o matchmake Me ajudou E me atrapalhou Ao mesmo tempo Então não dá tanto Pra reclamar dele Obviamente que Top 5 Nessa partida Foi o melhor resultado possível Vou perder um pouquinho De PDL Próximo jogo A gente recupera Tem um bom jogo E etc Então basicamente é isso Aqui a dica Que eu queria deixar Pra vocês Naqueles jogos ruins Não desista velho Não adianta Dar aquele FF Porque TFT dá pra virar o jogo Às vezes você vai ter Muito azar E vai ter uma sorte No final Então tem que esperar Ali realmente Pra tentar salvar o jogo Se você pegar um top 7 Já salvou o top 8 Já tá pago E aqui galera Última dica A quinta dica Eu acho que essa dica aqui Ela entra um pouco mais Na galera Mais avançada ali Pra você dar Aquela elevada Na sua gameplay Saiba quem você vai Enfrentar Galera O matchmake do TFT Ele tem um padrão A galera descobriu A galera descobriu esse padrão Alguns sets atrás Meu querido amigo Ego Illusions E alguns outros jogadores Descobriram como ele funcionava Fizeram ali É uma espécie de aplicativo E esse aplicativo Hoje Tem vários sites Que fazem Esse tracking Eles vão olhar Pra você Quem é que você pode enfrentar E ele vai te mostrar ali De forma automática Galera Esse aplicativo Ele é permitido Tá Não é nada Errado Aqui Você pode baixar De forma Tranquila Trazendo aqui Pra vocês Alguns exemplos Você não tem Se você baixar O Blitz.gg Ou o MetaTFT Você não precisa Fazer nada O aplicativo Em si Ele vai fazer pra você E ele vai mostrar As três opções Que você pode Enfrentar Vou dar uma ressalva aqui Começo do jogo Você pode enfrentar Todo mundo Depois que você Enfrentou ali Alguns jogadores No round 2-7 Você só tem Três opções Enfrentou de novo Esse cara Enfrentou esse cara Do 2-7 O primeiro cara Que você enfrentou Pode voltar Pra sua lista Então você vai ter Mais três opções Depois que a pessoa morrer Reseta tudo E aí vira um bagulho Muito doido Então Eu acho que Não é muito interessante Pra você focar Se você não tem A interconhecimento Do matchmaking em si Então é melhor Focar aqui No grande escopo do jogo É tipo Do round 2-7 Até o round Sei lá 5-1 Muitas vezes Isso dá pra você Salvar muita vida Velho É muito importante Você tá lá no começo do jogo Sabe que não vai cair Com aquele cara Que tá muito grande E aí você posiciona De uma forma Que você vai dar mais dano Num outro cara Posiciona de uma forma Que você vai salvar Um pouquinho de vida Vai matar duas peças Ali Vai perder Então isso é muito importante E no final do jogo Essa somatória De round Que você posicionou bem Vão Sei lá Às vezes vai variar Vai dar 10 de vida Pra você Sei lá Então muitas vezes Isso vai definir Ali as pulsões Finais do jogo Aquele jogo Que você perdeu Que você ficou top 7 Que você empatou Com 3 caras E podia ser top 4 É esse jogo aí Que você não escaltou Miséria nenhuma Ficou parado lá E aí você podia ter salvado Muita vida E ter ali Ganho no desempate Da galera Então fica ligado Nessa dica É muito importante Deixei 3 sites aqui Vamos lá Blitz.gg E o MetaTFT São automáticos O Blitz Ele é mais pesado Muito mais pesado No MetaTFT Ele tem um layout Um pouquinho mais simples E ele mostra ali No formato do mapa Eu acho que é um pouquinho melhor Os dois sites Mas esses dois sites Eles são bugados Eles vão bugar Em algum momento Você vai ter que fechar E abrir Pra o jogo Pra eles voltarem E aí muitas vezes Pode atrapalhar o teu jogo Tem um site Que é brasileiro Que ele faz De forma manual Você vai ter que botar O nome da galera O site lá Quando você clicar Vai ter um vídeo Que vai explicar Mas só de forma rápida Você vai botar O nome da galera E você vai manualmente Clicando em quem você Enfrentou Eu uso o TFT Scout Hoje Ainda não migrei Pros outros dois Porque tá bugado Então eu não gosto muito Então eu prefiro usar O TFT Scout Provavelmente no 7.6 Eu vou tentar migrar E os sites pararem de bugar Mas fica aqui a minha dica Eu acho que é muito importante Isso vai ajudar bastante vocês Na gameplay Beleza? Bom Se você gostou do vídeo Velho Deixa aí o teu like Espero que vocês tenham gostado De verdade Espero que ajude De alguma maneira Se inscreva no canal Pra você ter mais Acesso de conteúdos Como esse Tem muita gameplay Tem muita guia Trago sempre Ter lista de compras Aqui também Então Vou ficando por aqui Hoje Qualquer dúvida mesmo Comentário aí Que eu tento ajudar Cada um Beleza? Tamo junto Valeu E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho